E aí pessoal, tudo certo? Então estamos aqui com mais um vídeo de Untitled Goose Game Então a gente vai dar continuação na história do jogo E no vídeo passado a gente ficou nessa horta aqui, nesse jardim Mas nesse vídeo eu quero fazer outras tarefas Que são essas aqui, só que daí é em outro local, não é aqui Então a gente vai naquele local que a gente foi da última vez Que é aqui dentro do jardim, então eu vou ter que entrar por ali Porque a porta está fechada, quem sabe se eu abrir aqui na real ele... Pronto Agora ele vai vir aqui para fechar, ele vai abrir ali Aí eu passo lá para o outro lado Boa Aqui então, eu acho que ocorre com as outras tarefas Deixa eu ver aqui Quebrar vassoura, prender menino na cabine telefônica Fazer menino usar os óculos errados, fazer alguém recomprar as próprias coisas Vai ser na TV, fazer compras Aqui tem uma cabine telefônica, primeiro Eu vou achar uma cabine telefônica, quer dizer que é o lugar certo Vamos ver Ó, menino de óculos, já achei Agora tem que achatar a cabine telefônica Está aqui, beleza Então é aqui mesmo Quebrar a vassoura É a primeira tarefa Vamos ver onde é que tem uma vassoura então, né Ó Será que é isso aqui? Ih, cara, é não É a vassoura da mulher, será? Eu sei se tem algum óculos aqui para vender Posso pegar e dar para o menino Aqui não, acho que é colocar preço Ih Ai, 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 ai Vamos ver se de aparecer na TV, talvez seja mais fácil de início Vamos ver Vamos ver aqui, como é que abre Nossa, é eu que abro, não? Alguém abrir? Ô, 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 menino, abre a porta ali para mim Posso favor? Ô, tiozão E aí, de boa? Abre aí E aí, piá Caraca, ele tem medo Corre, 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 corre Tá, vou pegar esse brinquedo dele Vou colocar lá na venda Vou colocar aqui, ó Ele vai ter que comprar Ele tá roubando teu negócio ali, tua mercadoria Olha, vai largar o brinquedo Ah, já sei, vou espantar ele para longe Vou apertar que ele tá pegando ali, ó Vou pegar na camufla, não vai nem ver Beleza, peguei aqui Onde é que tá a mulher da vassoura? Tá ali, ó Ah, já sei, vou jogar aqui, ó Pronto Ela vai ver, aquele brinquedo vai colocar preço Quer ver? Vamos ver Olha, eu tô longe, eu tô longe Ó Ele já não tá achando o aviãozinho Pegou O carro colocou preço? Ah, não colocou preço, mas ele colocou ali para venda, ó Bom, acho que deu, galera Esperar o menino ver Deixa eu ver se consigo chamar ele, botar ele, levar ele para lá Vou espantar ele para lá, vamos ver se ele consegue ver Vai lá para venda, vai lá para venda Ó, ele viu o avião Ele viu o avião Ele vai comprar, ele vai comprar Vamos ver a treta Vai dar treta que ele vai querer pegar o avião e ela não vai deixar, vamos ver Ó, pegou Ó Caraca Tem que comprar, filhão Aí Tomou Comprou o próprio avião Que lesado, velho Bom, fizemos, então Uma Uma tarefa Fazer o menino usar o óculos errado Eu tenho que tirar o óculos do menino e colocar alguma outra coisa, né Mas o que será? Posso pegar aqui, mano? Posso pegar alguma coisa daqui? Vou pegar aqui dali Vou pegar aqui, ó Ai, ele abriu a porta Ai, fechou Ah, tem óculos aqui, nossa Como eu sou lesado, velho Meu Deus Então, pra fazer ele usar um óculos, vamos pegar um desses aqui, ó Que tem aqui Pegar esse aqui, bem esquisitão Ó Peguei Corre, só corre Ai, ai, ai Droga, 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 droga Peguei 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 Beleza Show, agora eu estou com esses óculos Vou deixar eles aqui, pra mulher não ver Agora preciso pegar aqueles óculos dele, ó Ó Isso Prancou Aí Prende Prende Entrei, entrei Aí Entrei Agora Apareci na TV Aí, carai Mas cadê ele, mano É a parte de dentro, só Deixa eu ver Ah, é ali, ó Olha ele, ali, galera Que da hora, mano Tá famoso, bichão Olha só Ó O perfilzinho Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, que engrosseria, mano Eu, hein Ó Conseguimos, então Prende o menino na cabine Ahn Comprou as próprias coisas E a gente apareceu na TV Agora Falta fazer o menino usar óculos errados Quebrar a vassoura E fazer compras Tá Fazer compras Vou deixar por último Que acho que desse é o mais fácil Provavelmente Ah, ele tirou o óculos Acho que é essa hora A hora que ele tirou o óculos Acho que tinha ainda um Grasmido Eu acho Como é que eu faço Pra quebrar a vassoura Dessa tia, hein Vou tentar pegar Essa vassoura aí, hein Será que eu consigo? Pô, já vem atrás de mim Já seca Que chato, velho Peraí Caraca, aqui é um menino mais Cagão, velho Pega aquela vassoura Deixa eu olhar Agora é a minha hora É a minha hora Vê se consigo pegar Aí, quebrei Quebrei, quebrei Vassoura Amarrar o sapato dele É, acho que é isso, hein Aí, desamarrei Agora ele vai Isso Peguei Peguei, peguei Peguei, peguei Peguei, galera Peguei o óculos maluco Deixar aqui, ó Vem aqui, ó Vou botar pra ela vender Ai, não, não, não Vou botar pra ela vender Aqui, peraí Caraca, que cusão Botar aqui, ó Ah, deixa eu encontrar Um menino lá Ó, que ele tá doidaraço Ali pelo óculos Pegar esse aqui, ó Dá pro bonitão, ó Ah, vai ficar Mó estileira, mãe Aí, ó Aê, garoto Aí sim, ó Caraca, ficou Mó estileira, mãe Aí sim Muito bem, agora Vamos fazer compras Vamos comprar Escova de dentes Papel higiênico Escova de cabelo Enlatados Produtos de limpeza Frutas e vegetais E prender a comerciante Na garagem Tá Então vamos lá pegar A cesta, né Já que é isso Que nos interessa No momento Bom, o higiênico Tá bem aqui Ó, já vou até pegar ele Peguei Aí, 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 corre Não deixa a véia ver Ah, aí Vai véia Peraí Caraca, ela vem seca Atrás de mim, mano Vou dar o dibre Vou dar o dibre Aí, aí, aí Não deu Droga Ih, ela nem pegou O negócio Que viagem Mas eu vou levar Meu papel higiênico Aí Vou precisar É o meu Como é que é? A compra do mês Bem, botar aqui Na cesta E aí, beleza Pega aí, véi Aí Tudo bem Já temos Papel higiênico Deixa eu puxar Um pouco pra cá Tá A tia não Não vê, né Aí, mano Ela ainda tá ali Ainda Tá Não Deixa Meu papel higiênico Aí Que saco É a escova de cabelo Enlatado Será que enlatado É qualquer enlatado? Vou pegar um aqui Vou pegar uns dois enlatados Daí eu vejo Quantos enlatados Que querem que eu pegue Beleza Um já foi Deixa eu ver se já Bom, enlatado já foi Show Então é um só Já basta A escova de cabelo Vamos ver aqui Peguei de novo Ele vai me cansar agora Vamos ver Que chata Bagaraia, véi Tá maluco Vão dê aqui, ó Aí Ela não vem Tô rápido Que tu tá achando o que, véi Tô achando que não, hein Tudo é fresh Ui, ela tá aqui ainda Ai, 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 ai Saco Que véi Que véi, é chata, mano Vem, vem Vem, vem aqui Vem aqui que eu quero Pra tua vassourinha Ai Peguei Vem, vem Peguei Agora eu quero ver Agora eu quero ver Tu me bater agora Sem vassoura Vem, garoto Bom Tá nice É isso Agora eu quero ver Ela fazer alguma coisa Agora sem vassoura Pra encher o saco Vai pegar Meio enlatado Não, hein Ai Ai Que é meu enlatado Véi Ai, mano Que véi É chata Caraca Olha o bug Que ela faz Eu tenho que fazer o seguinte Eu tenho que trazer pra cá Trazer pra cá Eu acho, hein Aqui Eu acho que é mais tranquilo De trazer as paradas Ó Deixa aqui no cantinho Conto com o bagulhete É uma viagemzinha a mais Mas pelo menos Pelo menos A gente tem segurança Que ela não vai vir Pegar nos seus pertences Então vamos pegar de novo Enlatado lá E aí Tá sem E aí Essa vassourinha Cadê Aqui Desce negócio Desce aí Peguei Papel higiênico Vou sair voado Papel higiênico Tá aqui Papel higiênico Show Contou Vamos ver o que mais Frutas e vegetais Vou pegar um vegetal Aqui Peguei um Aí Beleza Peguei uma cenourinha Aí Boa Frutas e vegetais Show Foi os dois Nice Agora falta Enlatados E produtos de limpeza E escova de cabelo Vamos ficar grampeando Aí Grampiando as paradas Aí Eu vou dar um sumiço Nessa tua escova Aqui Beleza Escova de cabelo Frutas e vegetais Falta então Enlatados Produtos de limpeza E escova de dentes Isso Vai pra lá Aí Peguei um latado E Muito bom Agora só escova de dentes E produtos de limpeza Vamos lá Vamos ver o que eu consigo Aqui Se é que esse aqui é o produto de limpeza Espero que seja Vou botar aqui Então Aí Vamos ver Produtos de limpeza Show Agora só falta Escova de dente Tem alguma coisa aqui Mano Vou ver a escova de dente Não Não Tá Tem que fazer Quando eu botar ela pra dentro Mano Onde é que tem escova aqui Tô vendo nada Escova em lugar nenhum Aqui Aí O pedaço de pau é meu Agora Palhaçada Isso aí Tudo meu Vou ver agora Vim atrás Dessas paradas Mas tem escova de dente Aqui Vamos ver Ah É aqui Tem escova de dente Mano Caraca Eu nunca ia achar Caraca Aqui nada a ver Caraca Nada a ver Isso aí E a gente conclui Essa parte das compras Nice Agora pra finalizar Vai prender A tia lá dentro O comerciante Acho que vai ser fácil É só levar uma coisa Que ela quer pra lá E GG Vou pegar com a caixa registradora Que ela fica doido Vamos ver se a gente consegue Levar pra cá Vai ficar doido Olha Com a caixa registradora Por que você foi pra lá Por que você foi pra lá Por que você foi pra lá Tem que esperar ela Botar ali de volta Vamos ver se ela vê Não viu Cenourinha Aqui Olha lá Olha lá Tá com a caixa registradora Olha lá Deixa eu trazer pra cá Pra lá ver E tchau Cadê ela Pegar teu caixa registradora Vem Saco Saco Pega Peguei Peguei Só vai pra dentro De novo Saco Não era tão fácil Quando parecia Leva 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 Pro fundo Agora Vem pra cá Vem pra cá Ah Mas que saco Mano É chato Leva Pra lá Noto Mano Não entendo Por que ela não vem Só vem quando ela quer Pegar essa cenoura Aí Você vai ver Puxa 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 a cordinha Aí Foi Aí Caralho Aí Perfect Ah Vai sair aqui Vai abrir Ah Daí ela abre Essa passagem Pra gente Da hora E eu acho que é isso Galera Deixa eu ver Ó Cumprimos tudo Deixa eu ver aqui É Acho que foi tudo Dessa parte Aqui Aí sim Galera Concluímos Então Foi da hora Galera Curti Curti E vocês pessoal O que vocês acharam Clica em gostei Se vocês gostaram Partilha com seus amigos Que ajuda muito Na divulgação Deixem um comentário Dizendo o que você achou Do vídeo Se você for novo No canal Peço que você se inscreva Clica no botão vermelho Ali embaixo E também ative o sininho Para estar recebendo Notificações Beleza Então muito obrigado A todo mundo que assistiu E valeu Tchau 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 Tchau